Nosso barquinho pequenininho aqui, mas a gente fechou aqui o barco privado pra todo mundo Pra fazer esses passeios aqui E vai ser muito doido hoje A gente vai mergulhar, vou filmar embaixo da água, então acompanha o vídeo aí até o final Bora pular aqui E aí, Flávio? Mata, hein? Dá um mergulhão lá no fundo Mergulha lá no fundo, deixa eu ver Mergulha de novo Mergulha de novo Mergulha de novo A gente já mergulhou pra caramba aqui Agora estamos indo pra uma outra ilha Conhecer a outra ilha Depois de vários mergulhos aqui Um pouco cansativa a parada, mas estamos indo Olha a cor da água Pra ver o fundo Acabou de assistir um post do meu canal principal Caso você queira ver o vídeo completo, tem um link aí na descrição E acompanha a minha volta ao mundo Tchau, tchau Tchau, tchau